Tá gravando Acho que é melhor, né? Tá gravando Concentração, olha só Concentramento E a vana do meu quarto Que da hora Pelo menos não é Dois metros de latinha, né? Patinha, patinha do lagartinho, da lagartixa doida Ah, eu filmo daqui a pouco, peraí Nossa, olha Vamos lá pra frente Não força, e não força com as caretas, não Não força com as caras, não força com as caras, não força com as caras, não é? Ela tem que mostrar o... Bonitinho! Nossa! Só deu pra pegar a tremida do peito! Tremeu, tremeu! Tremeu bonitinho! Tremida! Nossa! Olha lá! Nossa! Tremida ali! Acabou! Corre não! Corre não! Vai ficar acabando! Nossa! Essa foi bem realista! Realista! Olha! O fogo de baixo já foi... Acabou! Já apaguei seu fogo de baixo! Tremida! 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 O fogo de baixo! Tremida! 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 Nossa! Tremida! 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 Tudo bem! Obrigado.